Fala galera, estou aqui trazendo o Path of Titans novamente para vocês e dessa vez eu tenho aqui o Espinossauro Finalmente lançado então, lembrando que na realidade o Espinossauro não iria entrar efetivamente no Path of Titans Mas devido a compra de alguns perks, que no caso era o perk que era de adicionar algum dinossauro grande Alguém aí aleatório comprou e aí quis adicionar o quanto antes o Espinossauro O mesmo acontece com o Tiranossauro Rex, que virá muito em breve, beleza? Dada essa informação, eu tenho aqui 5 skins que eu irei mostrar o modo fêmea e o modo macho aqui para vocês Vamos lá na primeira aqui então, como vocês podem ver aqui o modo macho Claro que eu não vou ficar modificando aqui porque senão a gente tem infinitas modificações e vou ficar uma hora aqui mais ou menos, no mínimo Eu vou aproveitar também e já mencionar agora de começo que temos o novo modo que é o dia e noite Vai dar para ver com mais detalhes aí então como vai ser o ciclo do dia e da noite Vou mostrar aí para vocês então logo mais depois aqui das skins Vamos lá Primeiro então nós temos essa aqui que é macho e a versão fêmea Que a fêmea é um pouco mais escurinha, claro, porque o macho geralmente tende a ter uma coloração mais chamativa até para as fêmeas Ou também para se sentir mais ameaçador perante os outros predadores que querem lutar com ele Eu sou ameaçador pra cá Aqui nós temos mais uma fêmea, olha só Agora nós temos a skin modo macho Você pode ver a coloração mais predominante aqui né Do vermelhinho, meio alaranjado Agora nós temos a próxima aqui skin, só deixa eu carregar um pouquinho Espera aí E... Foi, carregou Olha só Essa aqui já não tem uma coloração tão chamativa Mas você pode ver os desenhos aqui bem legais galera Bem daorinha Esse aqui mais é branquinho Caraca, eu acho que a fêmea é mais chamativa que o macho É verdade Bom, vamos colocar agora a versão preta Essa aqui é a que eu mais prefiro galera Sério, eu gostei muito dessa aqui Provavelmente eu vou utilizar bastante Olha só os detalhes, muito legal Claro que a gente pode modificar aqui Como vocês podem ver né Deixar um tom mais chamativo Ou até mais escuro mesmo Pra camuflagem Agora nós temos a versão da fêmea Que é, como a gente já viu antes É mais escura né Não é tão chamativa Tirando essa aqui né É que essa aqui Eu achei até mais chamativa esse branco Mas enfim Vamos pra verde aqui A última das skins Olha só Carregou Aí ó Bem bonitinho A parte verde aqui Eu gostei bastante Até desse aqui galera Eu não gosto muito de verde Vocês sabem disso Mas eu curti bastante no espinossauro Essa coloração Ficou bem bacana Olha só Deu um gritão aqui ó Relaxa aí espino Uma outra coisa muito importante Que vale a pena ser ressaltada É que nós vamos ter Três subespécies de espinossauro Agora deve ter gente falando Russell o que que é isso Não existe Três subespécies de espinossauro Correto Não existe assim Três subespécies Tipo O Aedes aegypti O Aedes aegypti O Aedes aegypti Que eu nem sei pronunciar Desculpa Eu não vou pronunciar isso Sério Nós temos essa já Que é a oficial Do espinossauro E as outras duas Eles irão criar Eles vão fazer isso Eu já falei isso Em outro vídeo Há muito tempo atrás Que eles vão criar Três subespécies De cada dinossauro Vocês podem ver aqui Pelo menos Deixa eu achar um Aqui tem o espinossauro O alossauro aqui Vocês podem ver que o alossauro Ele tem três né O fragilis O europeus E o amplus Vocês podem ver aqui ó São três Todos os dinossauros Incluindo os carnívoros E os herbívoros Vão ter três subespécies Então O espinossauro aí Ele pode não ter Uma terceira Ou segunda subespécie Mas Eles irão criar Ou seja Ele vai ficar quadrúpede Ou bípede E ainda temos Essa conversa aí Do espinossauro Ser quadrúpede Ou bípede Claro que eu não vou Entrar muito em detalhe Muita gente defende O espinossauro Ser quadrúpede Por causa Que ele não aguentaria O peso dele Então ele teria que andar Em quatro patas Até por isso Muitas pessoas dizem Que os ossos mesmo Dele é bem pesado Pra ele poder andar Em bípede Assim como tem gente Que defende O bípede Por causa Bípede Nem sei se existe Essa palavra O bípede Por causa Que ele poderia Simplesmente utilizar O rabo dele Pra alavancar E ter um equilíbrio No caso Em relação ao corpo todo Então tipo Pessoas defendem o quadrúpede Por causa disso E bípede Por causa disso Eu não vou entrar em detalhe Até porque Eu não sou um paleontólogo Então eu não tenho Esse cacife Para falar sobre isso Mas tem aí Os defensores Dos dois lados O que você acha Até é bom Vocês discutirem Aí nos comentários Vocês acham Que o espinossauro É bípede Ou acha que o espinossauro É quadrúpede Deixe aí nos comentários Pra termos bastante Do que conversar Neste vídeo Pelo menos nos comentários Claro Alguns homens Só querem ver Do circo pegar fogo Vamos lá então Aqui Eu vou mostrar agora A parte do dia E da noite O espinossauro Infelizmente também Ele não está no modo IA Mas quando ele chegar No modo IA Eu vou mostrar pra vocês Ele andando Tendo as animações Dele Comendo Bebendo Eu não posso mostrar agora O que já foi mostrado Em live Porque geralmente A gig modifica Um pouco a animação Então eu posso Estar mostrando uma coisa E aí depois Eles modificam pra outra Então não vale a pena Eu trazer aqui pra vocês Agora Beleza Então quando lançar Aí no modo IA Pra gente poder ver Os dinossaurinhos Andando pra lá e pra cá Eu trago aí pra vocês O espinossauro Obrigado amigo Você é um amigo Ok Beleza então Vamos lá pro modo Dia e noite Só tem que sair daqui Aqui ó Vocês podem ver Que já liberou Também nós temos O modo fog E outras coisas Mas isso eu vou mostrar Agora pra vocês Vamos lá Aí pronto Vocês podem ver Que temos aí então A chuva De noite A gente pode também Modificar o horário Aqui tranquilamente Podemos colocar Mais escurão Aqui ó Muito escuro Ou O mais dia possível Olha só Deve ser esse aqui ó Mais ou menos Meio dia aqui ó Aqui Meio dia É o mais dia possível Aqui pra vocês Nós podemos colocar A fog Ou seja A chuva vai diminuir Agora E vai vir a neblina Fog Pra quem não sabe Neblina Na realidade é névoa Mas neblina e névoa São quase a mesma coisa Então tá valendo Aqui pra vocês Eu posso até Tirar aqui ó Pra ficar melhor De visualizar E olha só Que bonito Muito lindo né Nós também podemos Deixar o tempo Aqui mais demorado No caso O dia pode durar Sei lá Cinco minutos E a noite Um minuto Isso aqui a gente pode Modificar também Nos servidores Então vocês já podem Ficar ligado aí Caso querem abrir Um servidor só de dia Ou apenas Que tenha um minuto De noite Você pode fazer isso também Aqui claro É só pra testar Provavelmente não vai ser Esse o layout Lá dos servidores Eu não faço a menor ideia Na verdade Como é que vai ser Mas acredito que sim Você vai poder modificar Completamente Dia, noite Deixar só dia Deixar só noite Deixar só chuva Deixar só fog E aqui no caso Eu deixei clear né Porque o céu vai ficar limpo Não vai ficar chovendo Nem com tanta fog Embora esteja aparecendo aqui Esse aqui é o fog normal Do jogo mesmo Agora nós temos o fog Que é um pouquinho Só um pouquinho Mais denso Até posso botar de noite Aqui pra vocês verem melhor Olha só Vai ficar maior né galera Que sinistra coisa Aqui agora a gente volta Com a rain Com as chuvinhas Só esperar um pouquinho Que daqui a pouco Aparece aí pra vocês Mas bom É isso aí então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Dê seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Lembrando que eu vou fazer agora Um jabinha rapidão Momento jaba absurdo Momento jaba absurdo Estamos aqui agora Nas minhas skins Eu vou fazer um jabá Antes da gente finalizar Aqui É basicamente A gente tem cinco skins Que custam ao todo Três dólares Você vai aqui ó Em donate Clicar E aí vai ser redirecionado Pro site do Aldron E aí lá você pode fazer A compra das minhas skins Lembrando que quando você Doa três dólares Você vai receber No caso compra Não é doar Você compra ali Por três dólares Você vai estar recebendo Três skins épicas Que você pode modificar Ó Bem legal aqui Tô utilizando o Alossauro Porque Alossauro eu acho Que é o mais bonito Na minha opinião Claro que nós temos O Cerato também Que é muito lindo Aqui ó Pra vocês O nosso Ceratinho Opa errei É esse aqui Você pode modificar Lembrando Ah não gostei muito Da tonalidade Você pode mudar Aqui não tem problema Nenhum Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Lembrando Ah Lembrando que a gente tem ali Pro Cerato Lembrando que a gente tem skins Pro Ceratossauro O Alossauro O Latenivenatrix Nós temos também Pro Stegossauro E pro Sucumimos Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu likezão Principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também não esqueçam aí De principalmente Galera Entrar nos links Que estão na descrição Que é muito importante Nós temos aí O meu Instagram O Twitter Tem tudo aí pra vocês E também Caso vocês queiram comprar aí No Alder Vai estar o link ali Também Tá bom Então é isso Muito obrigado Valeu a todos Até mais E Tchau Fui Tchau 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 Tchau